Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando o vídeo aqui no carro Estou aqui, o Divaldo, as meninas estão ali, dê oi menininhas A gente está sem máscara porque está no carro, mas a gente está levando aqui tudo direitinho A gente está indo lá em Campo Morão, acho que faz tempo que nós não vamos lá onde eu quero ir Lá no bosque, acho que tem uns dois anos que nós não vamos lá A Ana foi esse tempo atrás com meu pai e tudo, mas eu, o Divaldo e a Maria, acho que em 2018 foi a última vez que nós fomos lá Hoje nós vamos lá um pouquinho, mas primeiro nós vamos achar algum lugar para poder almoçar, depois vamos lá passear um pouco A gente está levando uma mantinha ali, uma cobertinha para a gente ficar lá um pouco É bem gostoso, acho que vai estar bem, porque graças a Deus o negócio de coronavírus agora para cá está bem tranquilo E lá também, como o Divaldo falou, é mato, é ar livre, não tem problema Eu estou na natureza, eu estou na natureza, porque o Covid não pode me pegar É, estou na natureza, o Covid não pode me pegar Mas tem que tomar cuidado, né gente, então vamos lá, vamos acompanhar a gente E é isso aí, já estamos saindo daqui A gente só foi para uma crédito lá? Sim A gente passou aqui no posto de gasolina para o crédito, porque nós foi em uns três lugares e não tinha E aqui tinha Então agora vamos Estão indo 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 De boinha Tem pessoas que chegam com menos de 20 minutos Mas Deus me livre, aí corre demais Aí agora vamos Procurar um lugar pra gente poder comer E depois vamos lá no bosque A Ana disse que lembra onde é que ela comeu com o meu pai Que disse que é bem gostoso A gente vai procurar lá perto da igreja mesmo, bem no centro Toda vez que eu passo aqui, gente Eu lembro da primeira ultrassom que eu fiz da Maria Foi aqui, ó Aí eu lembro de eu chorando, igual a Bob Escutando o coraçãozinho dela a primeira vez A da Ana foi lá no Marcos Corpo O da Ana é mais lá pro centro O da Maria foi aqui Ó, aqui tem prédios Pronto, socorro Deus me livre, tudo de ruim O que acontece? Pela redondez Primeiro vem pra cá De acidente, essas coisas Ai, não tem como eu não passar aqui e não lembrar do Mãe Paranaense, João Por causa daquele mercado abandonado lá, sabe? Aqui não lembro nem a mão Só lembro nem a mão direto Passa a mão, quando você machuca a mão? É, então O João lembra quando ele machucou a mão Que ele teve que fazer cirurgia e tudo Ele passava muito aqui Vinha alguém que não ia fazer cirurgia É, depois ia, depois não ia Aí eu lembro que eu descia reta aqui Pra ir no bosco onde a gente quer ir É perto desse Mãe Paranaense Aí eu passava por esse mercado aqui Aí eu decorei o lugar É subindo aqui mesmo O restaurante O pai falou que é perto da Da igreja católica, né? Da catedral Deve ser nessa rua aqui Porque ele falou que é do outro lado Se envolvi o áudio dele de novo Aí nós vimos certinho É lá do outro lado, já passou Legal, né? Aqui pode passar no meio da praça Cada coisa Tem que ser assim A água Tem que ir pra brincar Ai, aquela fonte é muito legal Eu tenho um monte de fonte Tô vontade de entrar lá naquela fonte A água deve estar quente A Ana disse que lembra um dia É, nós vamos no rumo dela É Nós vamos no teu rumo Você disse que sabe onde é É lá, debaixo lá, então, Ana A gente deixou o carro ali, ó Estacionado E agora vamos descer ali Pra ir ali no restaurante Todo mundo de máscara Cadê? Tá, né? Tem hora que eu esqueço ainda Ali é a praça de Campo Morão, gente Tem aquela coisinha Aquela fonte de água Como eu sei pra vocês A igreja ali é bem gostosa Aqui tem que ter cuidado Bem mais movimentado Nossa, que sol quente E olha, por incrível que pareça Eu de cárdiga A Ana tirou a blusa dela A Maria de blusinha E o Divaldo de camisa De manga comprida Porque Se eu soubesse o frio Que tá fazendo esses dias Não dá nem pra acreditar Que tava aquele calor todo Mas agora andando Tá? É, agora andando Esse sol tá quente Por isso que eu tirei já Ela não foi esperta Tipo, eu sabia que ia esquentar Né, Fê Gente, o ferro onde nós ia Tá fechado Tá fechado hoje Agora a gente vai ter que achar Outro lugar Põe, põe, põe Mesmo tendo faixa perto Os carros correm tudo Mesmo tendo faixa Os carros não param, né Credo Olha, nós ia lá Naquele negocinho amarelo Lá, ali Tá fechado Vamos ter que achar outro lugar Daqui a pouco nós vamos Ter que comer salgado mesmo Sentar no lugar Comer salgadinho Com suco, refrigerante Alguma coisa Tô morrendo de vontade De bolinha de queijo Os dois aqui tá fechado, né Tem um aqui e outro É, os dois tá fechado Um de baixo ali E o outro ali Então ali Sem chance Sei lá, será que é? Acho que não Acho que não é por causa do coronavírus não É por causa que Sei lá, amanhã é feriado Não sei Não deu pra entender Sempre tá aberto Tudo culpa do coronavírus Será, já? Mas tá abrindo Só hoje que tá fechado Gente, vamos matar Tem umas coisinhas paradas aí É tipo uma feira, tá vendo Na praça A Ana tá encantada com os vestidos Falando que quando ela for casar Ela quer aquele Quando for casar Já vai ter outros muito mais modernos Que casar o quê? Eu já ouço cobrar Venha Não gostou não, já? Dá pra falar em casar? O pai não gostou não, Fih Gente, acho que o único lugar Que tá aberto É esse costelão ali Na frente Cheiro bom de carne Olha só, gente Nós pegamos rodízio, né, Jó? Rodízio de carne Aí vem as coisas Maionese, arroz, macarrão Farofa, pãozinho, mandioca Tem cebola lá Feijão Delícia Já veio um pedacinho de carne De porco Coraçãozinho Jó pegou Não quis não Vou colhar um pouquinho A gente comido aqui Delícia, nossa Muito bom Saladinho O que você quer, amor? Comecei cebola assim Pura, quer macarrão, meu amor? Eu posso, sim Eu sou canhoto Eu vou pra ver se for na pele Vixe, Maria Deixa eu arrumar aqui direito Eu falei do coraçãozinho Aí tive que pegar Me deu vontade Vai ser o que vai dar filmagem também Coisa boa, gente Só não sei se compensa pra mim Que eu já tô cheia Nossa, cada carne boa Fica com a comida Fica quase tudo Muito bom Gente, mas não comeu tanto Eu sei que é feio falar isso Mas fez valer a pena Esse rodízio, viu? Aí... O próximo dia Vou ficar uns três dias sem comer O Divaldo disse que falou Que a próxima vez Vai ficar uns três dias sem comer Pra aguentar um monte Mas, ó Nós aceitamos o rodízio Só porque eu e o Divaldo Só pagou As meninas comeu à vontade Não pagou nada No Casarão, gente Em Campo Morão Costelão Vou atravessar ali do outro lado Depois eu dou um zoom Pra vocês verem por fora Como que é Mas, olha Ótimo atendimento, né, Divaldo? Ótimo atendimento Comida uma delícia As carnes Então nem se fala Meu Deus Ai, muito bom O Divaldo tá andando até duro lá Ai, senhor Olha lá, gente Não tão me pagando nada, não Mas é propaganda grátis lá Casarão Campo Morão Muito bom Delícia Então, agora vamos andar Mais um pouquinho Até o carro Depois vamos lá no bosque Passear Né, filha? Você ficou com consciência pesada do quê? Você falou? De não ter comido mais? Não, isso eu não quero Eu esqueci o que ela ia falar Ela esqueceu o que ela ia falar Oi É peludo Hã? Árvore peludo Árvore peludo Nossa, a árvore é peludo E o ar barba do pai, né, amor? Sim Olha Nossa, tirou o pai Espera aí Ah Espera aí Ai, gostoso Que tá bem fresquinho Chegamos no carro As madames estão bebendo água Que a gente trouxe Se é água, a gente não compra Eu trouxe É, você que pegou, filha? Aham Só bom Já deu pra andar um pouquinho Se você ia a barriga De carne Nossa, e a comida ficou praticamente tudo lá Dá uma dó, né, gente? Porque daí nós Pega e investe na carne Que tá vindo carne diferente Vamos comer na carne Carne que vai ficar na comida Quero não, meu amor Ah, não, porque Já bebeu? Tchau 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 Depois quando você sair Ele tem o direito de perguntar Adivaldo e agora 取u saber? Você falou agora não? Nossa Já lembrei da menininha que ela véi, se machucou, lembra? Que você foi correr ajudar Lá em casa eu lembrei já Dá vontade Tipo, o pano aqui Adivaldo, que pegou o nosso pano Mas, mas não posso o pano Pega o daqui já? Ai, eu queria Não, eu quero andar Vai para camarada O pano Ela tá muito cansada Antes de descansar um pouco Olha lá entando É, vamos lá na soma, acho que tem lugar pra sentar Ah, agora tem banquinho, parece? Tem banquinho Não, antes não tinha banco não, né, Jô? Banharam agora, pouco tempo Ó, gente, aqui Pra quem ainda nunca viu que nós veio aqui Você vai lá, ó, você entra Dentro desse... Ô, filha Você entra lá dentro desse mato e dá a volta lá dentro do mato E sai do outro lado, sabe? Lá por trás aquele mato, ó, tem uma trilha, a gente dá a volta lá Por trás dele Bem legal, bem gostoso Mas não sei não se hoje nós vamos fazer isso, não Um parquenzinho ali, ó Maria já não pensa duas vezes Escorrega nesse aqui, Marinho, não dá pra passar pra lá, não Escorrega, solta Isso, vamos lá com o pai Eu tenho medo de ir Pra quem tinha medo Já vai se soltando em tudo, Maria, lá Olha que vista linda, gostosa, gente, olha Que delícia Vai querer atravessar hoje? Vamos Vamos? Vamos Então, com a disposição, queria ir no banheiro Onde é o banheiro? O banheiro acho que é do outro lado, né? Não, ali Ah, é verdade, o banheiro é ali, gente Lá na frente, entrando no mato ali Então nós vamos ficar aqui um pouco Aí depois nós vamos dar a volta Dali, ó E vamos sair lá do outro lado Aí nós vamos embora Os brinquedinhos tudo estragados As crianças acabam com tudo As crianças não Deve ser os marginalzinhos, né, João? Que não tem o que fazer Vem estragar as coisas Não, não é estragado, eu acho, não Tá? Tá tudo solto As pontinhas, não é? Os caras que não comem Eu acho que não é nota, sabe? Não é estragado, não, gente Que nem o Joel tava vendo ali Ele tava vendo Acho que é por causa do Do coronavírus mesmo Quando tava na situação Crítica, sabe? Aí eles amarraram Fizeram um monte de coisa E ó Pra as crianças não usarem mesmo Os brinquedos Na verdade É tudo amarrado Com fita de Isolamento Olha que bonitinho Olha que bonitinho, gente Eu quero, quero Pequenininho Pega a Marila Pega a Marila Chama a Marila Ó, um grandão E o pequenininho A Marila gosta de ver Posso correr atrás? Não, deixa a Marila ver Ana Não espanta não, filha Ele tá lá Lá atrás do banco Me ensina, pernudinho Olha lá A Marila toda faceira Olha o bichinho desse Correu atrás da avó A Marila veio sentar A Marila não deixou Eu fui buscar ela de volta Pra brincar com ela Olha lá, gente O tanto de capivara Lá do outro lado Acho que não vai dar pra vocês verem Mas só dá pra ver Assim Olha lá Tá vendo? Esse pontinho pretinho Lá é do capivara Um monte Não vai muito na beira não, Marisa Correga daí, Ana Vocês é teimoso, hein Vocês rolando Vocês vão ver só Ali já não é mais não Ali já é água Só é grama na beira da água Maria Eu sei Até mais ou menos ali Gente, a ponte tá muito longe A gente tá com uma preguiça de atravessar Acho que no vídeo não dá nem pra ver Olha do outro lado a ponte A gente tem que rodar tudo Vamos por aqui Aí a cachoeirinha bonitinha Tá ali do outro lado Se não der coragem Aí não atravessa Vamos, mano Olha que eu queria ir na cachoeira Olha que lindo Como que chama, Marielle? Chama o bichinho, Marie Não, como que é que você fez? Você não tá chamando uma vaca Eu tenho foto grávida aqui Tem foto grávida pra lá Tem foto grávida pra todo lado aqui Vai ali vocês duas Vou tirar uma foto de vocês Será que tá seguro vocês aí já? Vai ali, Marie Vou tirar uma foto de vocês Olha que você é medrosa Olha aí, meu coisinho Passarinho ali Passarinho, tem mais coragem que vocês Vai, pega já, passarinho Pegou Vai aí, vocês duas Vou tirar uma foto Vai lá, fia Olha que você é medrosa Olha a outra também segurando o pai dela Ô, Ana, vai, fia Pentei uma foto Tá louco e bonito Sua cara, hein, ela é medrosa Olha aqui, Marie Olha aqui Maria, olha aqui pra mãe Maria Então vem aqui me buscar Aí, pronto Aí, pronto Vem Bastou um galinho Que não chocar a bachada A gente é medrosa Eu queria cair mesmo Credo, Maria Você queria cair? O bico disso Então é que? Esse bico aí, Maria Pronto Agora tem que tirar a selfie comigo também Ai, meu Deus do céu Tudo eu acho que é filmar Pera aí Aqui, João João Toda vez que eu vou Ah, é o passarinho Então que tá mexendo Toda vez que eu vou tirar uma foto Eu ponho pra filmar O vício Já foi tirar foto na marra? Aí veio ela arrastada Medrosa, velho Olha só que agonia, gente As capivaras Eles passarem Os passarem em cima deles Eles nem ligam Ai, querido Que agonia Da agonia Tá catando os piolhos Ai, querido Catando as pulguinhas Piolhinho deles Ai, querido Olha lá Tem uma outra parte Lá também, gente Olha o bosco aqui É bem grandão Um monte de coisa aqui Olha só pra vocês verem Onde a gente queria ir Atravessar Olha esses pontinhos Que vocês estão vendo lá É uma ponte Que passa no meio desse rio Desse lago, na verdade Não é um rio Aí, ó Nós estava lá Naquele negócio assim Com as meninas brincando Ele é bem, ó Um espaço enorme Tem campo de bola ali De coisa Tem um monte de coisa Aí lá o Divaldo falou Que daquele lado Lá esse negócio Que tem lá Tipo esse quiosque Lá hoje Nós não fomos lá Mas tipo um quiosque lá Tinha show Essas coisas assim antes Um lugar bem gostoso Bem legal Só dá medo de noite, né Joga Nos bandidinhos Não abre noite Porque é lugar assim, né Gente A gente sabe Que é gente de Pessoa mal intencionada Aí a noite dá medo Por ser mato Tudo isso, hein Guarda? Nossa Tá que medo Daquele lado Lá até medo Muita capivara Tem uma ponte Uma cachoeirinha lá Bonitinha Pra tirar foto Na ponte lá Também é bonito tirar Mas ai Hoje tem pregui de ir lá Aqui também Tem um pedaço Da ponte ali Falta de chuva Olha Tô bem vazio Tô bem vazio Sapinha? Mas é sapo Vira sapo mesmo? Ai, credo, gente Isso aí vira sapo Tem pavor de sapo Olha esse negocinho pretinho Tudo bichinho Tá seco, olha Acho que falta de chuva Olha Que medo Desse tá medo Parece que é brabo Vai muito perto não, Maria Tá chamando a galinha agora, Maria Tente capivara lá Esperar o povo tirar foto Capivaras Você tem tanta dor Que nem compra Olha aqui, meu irmão Olha os bichinhos, Maria A gente já fala os bichinhos Pode ser que é montar, Maria Ah, tá Daqui a pouco ela quer mesmo Ela tá escolhendo Não posso subir em cima não, Maria Mentira, pai Ai, Jó, que medo Boa tarde Tua avó, né? Boa tarde Tua avó já começa a dar boa tarde Para os bichinhos Tinha selfie Vai lá Selfie Tem um delineador Parece que ele passou Ah, gente, dá um medo Passar muito perto Olha lá Cachoeira Que lindo Maria Cala a boca, menina Eu tô com medo Eu tô com medo E o outro faz Ah, mãe, pode dar essa roupa Ela faz barulhinho de porquinho da Índia De hamster Então, Vandão Eu tô com medo Maria, para Eu tô com medo, ela deu um grito Mãe, não para o olho dele Ah, tá na rua Ah, tá na rua Ah, mulherzana Ah, mulherzana Mãe, o olho deles Não parece que eles passaram do delineador Aham Se eu já ia dar uma joia Não, ele tá na rua Medrosa, vai Atenta os bichos Pra ficar com medo Eu queria ir num lugar Que a gente Quando o brinco Mas eu não lembro Antes que era Tipo uma cancinha Que a gente Tá brincando, né Deve ser Do outro lado Essa água Ela Como pode, né Ela vai e volta Aonde, Tanta Ela dá a volta Volta pra ali de novo, mulherzana Essa água Ela volta ali pra cima de novo Por onde, será Ou ela é de algum rio É Porque ela corre dali, né Então Esse larguinho aí Ele dá de encontro com o rio Esse ali de cima Ele vem de um rio Ah É gostoso Tirar as fotos aqui Ó, gente Essa ponte aqui É que dá Ela só é um pedaço Essa aqui ponte Aí depois é tudo Estrada de chão Igual nós estávamos andando ali mesmo Aí depois é ponte Lá do outro lado É uma pontona bem grande Essa ponte também é muito bonita Ó, pra tirar foto Passa É, agora tem que segurar firme o celular Senão Segurar com as mãos Ai, dá um medo Ó, corajosa Ó, corajosa que ela tem que segurar firme o celular Ó, corajosa que é De ó Fica tão bonito Sei lá, sei lá Sei lá, tem uma gastro de altura Beijo Que sombra deliciosa Que sombra deliciosa Ah, eu quero ser a minha mamãe aqui Tudo da Rana aqui é, gente Incrível Ela quer tirar foto lá nos cafundel do Judah A gente tá num lugar Quer voltar no outro pra tirar foto Quer escrever o nome dela Ai Tirei já Tirei de longe Tirei de perto Vem agora pra nós ir Vai Também tem lenha alta Vai, desce Não, é muito alto Perigoso Desce Vem Banheiro, água Bem-vinda Araruna de novo Graças a Deus Voltei aqui, gente Agora já são Deixa eu ver aqui É Quatro horas em ponto Tem uma meia hora mais ou menos Quando a gente chegou em casa Já trocamos de roupa Estamos aqui, ó No sofá Relaxando um pouco agora Descansando Compramos milkshake agora Agora chega, né, gente Chega por hoje Chega por esses dias Deu por hoje Aí vamos ficar aqui Assistindo um pouco Descansando Pra depois Lá pra as cinco e meia Começar todo mundo tomar banho Pra gente poder ir pra igreja Então vamos ficar aqui Uma delícia, ó De ovo maltinho Muito bom Então é isso É Vou pegar meu Pone de ouvido Vou ficar aqui editando Um pouco de vídeo também E descansando Que nós A gente sai, se diverte Mas cansa, né A gente fica assim, cansado Nossa, até acabou Suja o chocolate aqui Falei pra vocês Que ia editar vídeo E descansar lá um pouco Mas na verdade Descansei um pouco o corpo Porque a mente Que eu queria dormir um pouquinho Não deu Porque eu acabei de editar vídeo agora Cinco e meia, ó Vai dar cinco e meia E agora que a gente tem que começar A se arrumar pra ir pra igreja Porque o culto hoje Começa às sete horas Então, gente Ai, vocês tem que valorizar Deixando o like pra mim, viu Porque Cansa, viu Se falar que não cansa Cansa Porque foi uma hora e pouquinho lá Só editando o vídeo E olha aqui O vício Teve que fazer café Já quase na hora De ir pra igreja Ele teve que fazer café Que você não tomou hoje? Não tomei Tomou só cedinha E tem que tomar agora de novo Porque se não Depois começa a dor de cabeça E ninguém aguenta Então é isso, gente Agora eu vou Vou pegar a roupa As coisas pra poder passar Vou ali socorrer a Maria No banheiro Que ela tá me gritando já Ai, ignorem isso aqui Gente, chocolate Tá duro Não quer sair Mas é isso Vou arrumar as coisas então Agora aqui pra gente Poder ir pra igreja Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo de hoje Como eu falei Olha Dá trabalho, viu Pra editar Pra fazer tudo certinho Pra vocês Mas eu sei que Vocês amam nos acompanhar E eu amo ter cada um de vocês Aqui com a gente Tá bom Corre aí ver os vídeos anteriores Se vocês ainda não viram Eu percebi que nos vídeos anteriores Gente, não sei porquê Caiu um pouquinho, sabe As visualizações do que era antes Mas é normal, né É normal Aqui no YouTube É super normal isso Mas a gente fica pensando O que será Onde os meus inscritos andam Mas é isso, gente Eu vou encerrando por aqui Como eu falei Arrumar as coisas pra gente Poder ir pra igreja Deixe seu like Que nos ajuda muito Se inscreva a todos vocês Que ainda não são inscritos E compartilhe esses vídeos Com os amigos E com os familiares Que vocês tenham uma ótima E abençoada semana Um ótimo feriado Viu Em nome de Jesus Um super beijo Que Deus abençoe grandemente Sua vida Sua família E livre você De todo o maior nome de Jesus Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo